Olá amores do YouTube, tudo bem? Olha gente aqui de volta para fazer mais uma receita imperdível para o seu Natal ou Ano Novo. Aproveitando essa receitinha que é uma delícia, hoje nós vamos fazer um pavê de maracujá e chocolate muito gostoso na taça ou no pote, que vocês vão adorar e é super fácil de fazer. Essa receita também eu quero dedicar a minha amiga linda, que é um amor que me deixa muitos recadinhos maravilhosos no meu WhatsApp que é a Fabrine. Fabrine, um beijão para você, Deus te abençoe pelo carinho minha linda, eu adoro muito ler seus comentários ouvir a sua vozinha linda de carinho comigo, Deus te abençoe mesmo e um beijão para sua mãe Andréia também, tá bom? Então Andréia, Fabrine, um beijão para vocês, que Deus abençoe vocês duas muito mesmo. E essa receitinha é dedicada a vocês, tá bom? Então vamos aos ingredientes. Papel e caneta na mão, viu Fabrine? Para a nossa mousse de maracujá nós vamos precisar de uma caixa de leite condensado que já está na minha batedeira, duas caixas de creme de leite e um pacote de suco sabor maracujá inteiro. Agora eu vou pôr para bater e já volto para mostrar para vocês. Ah, muito importante, que vocês comecem a bater esse mousse na velocidade 2 para agregar ar nessa mousse, tá bom? Se não vai bater muito rápido, ela não vai crescer, não vai criar ar, vai ficar só um creme, não vai virar mousse. Então eu vou pôr para bater na velocidade 2 e já volto. Olá, voltamos, enquanto o nosso mousse de maracujá está na geladeira para gelar, vamos aos ingredientes para a gente fazer a montagem do nosso praver de maracujá e chocolate. Eu não vou montar com aquele biscoito de champanhe, que também tem na opção sabor chocolate. Eu quis montar com um bolo de chocolate, cortei em camadas bem fininhas e a gente vai fazer a montagem com ele. Então aqui tem um bolo. Aqui eu fiz um ganache de chocolate meio amargo, não tem segredo, eu derreti no micro-ondas 200 gramas de chocolate meio amargo com uma caixinha de 200 ml de creme de leite. Mexi e virou esse ganache maravilhoso, olha. Aqui eu tenho a calda de maracujá, que já está receita no canal, eu fiz e reservei. Aqui eu tenho o suco concentrado de maracujá, se você não tiver o suco concentrado de maracujá, você pode estar usando o suco em pó também, desde que você deixe ele bem concentrado, tá bom? Nós vamos utilizar também um marinex, o que você tiver na sua casa, aqui no meu, no caso, eu vou usar esse. Ou você pode montar em tacinhas individuais, tá bom? Então eu vou arrumar tudo aqui pra gente começar a montagem e já volto. Olá, voltamos! Olha só, gente, eu fui colocar aqui também, se você quiser usar chantinim pra decorar o seu pavê de chocolate com maracujá, você também pode usar o chantinim. A minha manga estourou, então eu peguei um saquinho daqueles que eu coloco trufa, coloquei o bico, isolei com fita isolante, porque a gente tem que improvisar, então se eu quiser eu posso usar também, tá bom? Então, se acontecer da sua manga de confeiteiro estourar, você utiliza qualquer saquinho, no meu caso eu usei os saquinhos que eu uso pra trufa, coloco o biquinho, isola com fita isolante e tá pronto pra você usar, no caso de emergência. Então vamos começar a montagem, começando pelo nosso pavê, pelo nosso copinho, a nossa tacinha. Primeiro o nosso mousse. Eu vou colocar um pouco dessa geleia de maracujá, pra ficar bem bonito na volta. Já tá dando pra vocês verem, né, como fica bem bonito. E eu particularmente também adoro essa geleia, tem gente que não gosta, se você não quiser a sementinha, você tira a sementinha, tá bom? Eu particularmente adoro. Olha só. E agora a gente dá uma molhadinha, não precisa molhar muito não, porque a nossa geleia já tem uma adição de água, né? Só pra ficar bem gostosinho, bem cremoso. É importante que essa calda de vocês esteja bem concentrada, tá bom? Se vocês forem usar um suco, use um suco de boa qualidade. Colocou a calda, vamos com o nosso ganache. Fala, gente, tem como isso ficar ruim? Uma ótima opção pra você oferecer pra sua visita no seu Natal, no seu Ano Novo. Tá anotando tudo aí, Fabrini? Vou cobrar depois de você, hein, essa receitinha pra você fazer junto com a mamãe, tá bom? Olha só. Que maravilha, hein? E agora... Mousse. Mousse de maracujá. Pra você montar nos potinhos também, hoje eu não vou montar, porque é uma receita pra Natal e Ano Novo, mas se você for montar nos potinhos pra venda, a forma de montagem é a mesma, tá bom? Não tem erro. Da mesma forma que eu estou montando aqui nas tacinhas, você vai montar individualmente nos potinhos pra venda. Essa receita vai render pra você 15 potinhos de 250 gramas. Ou 30 potinhos de 120 gramas, que você pode estar vendendo de 250 por 7 reais e o de 120 por 4,50. Tá bom? Gente, que maravilha, hein? Você vai fazer sucesso na sua festa de Natal ou Ano Novo aí. Olha só, que maravilha. Tá dando pra vocês verem, olha. Aqui agora é o seguinte, você pode finalizar assim, jogando apenas a calda de maracujá em cima, ou você pode também colocar o chantilly em volta. Vamos testar esse saquinho agora, pra ver se tá dando certo, hein? Como ele é um saquinho, você não pode colocar muita pressão. Porque se vocês colocarem muita pressão, o que que vai acontecer? Ele vai estourar. E não é isso que a gente quer, né? Imagina, você fazendo a sua receita e ele estoura aqui no meio. Meu Deus! Acabou a receitinha. Você pode terminar assim, ou então você pode colocar a nossa calda de maracujá em volta. Tá vendo, Fabrine? Tá acompanhando direitinho pra fazer junto com a mamãe? Olha só, que lindo que fica. Deixar escorrer um pouquinho, pra ficar a marquinha da geleia no chantilly, que fica muito bonito. Olha só. Maravilhoso, né? Agora nós vamos montar a maior. Então eu vou dar uma pausa aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai montar essa maior, tá bom? Voltamos. A maior nós vamos começar com o bolo. Lembra nos pote que eu sempre falo? A maior a gente começa com os bolos. Mesma coisa é aqui. Quando você for montar pra sua família. Monta primeiro no pote grande com o bolo. Essa receita é pro seu ano novo, pro seu Natal. Já estamos bem em cima. Eu acredito que essa receita vai no ar bem no dia do Natal. Então, é uma ótima opção aí pra vocês estarem fazendo. Eu gosto de bem molhadinho, viu gente? Quem quiser não precisa molhar. É que eu adoro bem molhadinho, pra ficar bem derretendo na boca mesmo. Tão gostoso nessa época fazer uns pratos diferentes, pra levar pra casa do seu parente, do seu colega. Muito bom, né? Aproveitando o vídeo também, quero desejar feliz ano novo, feliz Natal pra todos vocês do canal, pra todos vocês que me acompanham. Se não fosse vocês, o carinho de vocês, a atenção de vocês, não teria canal, não existiria anícia, trufas e balas geladas. Então, eu devo muito, 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 muito a vocês, o carinho, a atenção, por vocês sempre estarem me acompanhando. Agradeço muito mesmo, de coração. Que vocês tenham muita saúde, muitas vitórias, muitas alegrias nesse ano que tá vindo. Que seja tudo de maravilhoso pra vocês. E a gente tá aqui, na luta. Vou continuar com vocês aqui, ajudando no que for preciso, com receitinhas de faça e venda. No que vocês precisarem. Vou estar por aqui. Fico muito feliz com todos os comentários, todas as mensagens de carinho. Muito, muito obrigada mesmo, a todos. Chegamos, eu acredito, aos 3 mil inscritos. Muito obrigada aos inscritos. Deus abençoe. É muito importante o carinho de vocês. É sinal que o nosso trabalho tá dando super certo, que vocês estão gostando. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Tenho muitas amigas que adicionam a página no Facebook, no Snap. Então, a gente acaba adquirindo um carinho, né? Vai conversando, vai comentando, vou tirando dúvidas. E a gente acaba conhecendo um pouquinho mais de cada um e vai virando uma grande família. Porque o YouTube, pra mim, virou uma grande família. Porque eu conheço um pouquinho de cada um que frequenta o meu canal. Cada um com a sua dúvida. Cada um com a sua perguntinha. E aí, eu vou respondendo. E a gente vai conversando. E quando ver, já se tornamos grandes amigos. Quero mandar também um beijo pra Michelle Moj. Michelle, um grande beijo pra você. Pra Renata Silva. Renata Silva, beijo pra você. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Que esse ano seja maravilhoso. Sabe? De muitas alegrias, muitas vitórias, muitas conquistas. Que seja realmente um ano poderoso. Pra todas nós. E vamos molhar o nosso pavê. O pavê tem que ser bem molhadinho. Tem que derreter na boca. Tem que ser muito gostoso. Acabamos a camada de bolo. Agora nós vamos colocar o mousse. Agora sim. Todo o mousse que sobrou aqui, nós vamos colocar. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui a montagem. E vocês façam a montagem no pote. Tá bom? Tanto no potinho, quanto no pote maior. Essa receita é muito saborosa. Vai fazer sucesso. Tanto pra sua família, quanto pra venda. Porque eu vendo muito também. É muito pedido essa receita. Tá bom? O bolo de chocolate. Vocês podem estar comprando o pronto. Ou vocês podem estar fazendo uma massa de chocolate que vocês tiverem na sua casa. Tá bom? Se vocês quiserem usar a bolacha champanhe também. Vocês podem estar usando. Porque já tem o sabor dela de morango e de chocolate. Só que eu gosto mais pra essa receita de fazer com o bolo. Fica muito, muito gostoso mesmo. E super diferente. Aí vocês devem estar me perguntando. Ni, por que você está colocando a calda assim de ladinho? Pra quando você colocar na sua mesa, a pessoa que for comer vê as camadas. Porque a gente come primeiro com os olhos, não é verdade? Então a pessoa vendo que ela está comendo. Ela vai ficar bem mais... Bem mais com vontade, né? Eu geralmente eu sou assim. Eu olho primeiro. Aí vem aquela vontade. Aí eu vou e como. Você pode também estar dobrando a receita quantas vezes você quiser. Tá bom? Não é fácil? Foi uma receita super fácil. Super saborosa. Faça. Depois vocês me contem aí nos comentários. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar com essa receita. E se vocês forem fazer no pote ou como recheio de bolo também. Dá super certo. Vai ser um sucesso o seu bolo. Tá bom? Então agora a gente vai trabalhar com chetilinha aqui também. Da mesma forma que a gente fez no pote menor. Deixa eu arrumar esse saquinho aqui. Eu vou passar em toda a volta e já volto pra mostrar pra vocês. Beijos! Olá! Voltamos. Olha só a nossa receita de pavê de maracujá com chocolate finalizada. Olha só que maravilha que ficou. Pra você fazer esse efeito de bagunçado. Você faz a risquinha com o seu bico. Né? Usando o chantilly. Quando você terminar, você puxa pra lá com o fundo da colher. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. E aí vai dar esse efeito bagunçado. Fica super bacana. Aí você joga a sua cauda em cima e tá pronta a sua decoração. Nesse aqui eu não fiz o efeito bagunçado. Mas olha só. Você poderia puxar também com o fundo da colher. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Ia fazer tipo uma flor bagunçada aqui no meio. Mas eu não quis. Eu quis deixar assim pra vocês verem. Olha só que bonito que fica. Tá vendo? Vamos ver se vai focar bem. Maravilhoso, né? Pra você fazer. Se você fizer em taças, vai te render 10 taças como essa pra sua visita. Tá bom? E olha só o grande como que ficou. Deixa eu levantar um pouquinho aqui pra vocês verem bem as camadas. Olha que lindo que fica. Sem falar o sabor. Tá bom? Então, essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar aquele joinha pra ajudar a divulgar o canal. Compartilhe o meu vídeo em todas as suas redes sociais. Me siga nas minhas redes sociais que está na descrição desse vídeo. Um Feliz Natal pra todos vocês. Um próspero Ano Novo. Muito obrigado pelo carinho de todos. E até a próxima receita. E até a próxima. Tchau.